Fala família, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, decidi gravar esse vídeo aqui, é uma música autoral. E nada melhor do que passar uma música que a gente tá vivendo pra outras pessoas. E eu sei que vocês vão se identificar, e se vocês gostarem eu vou gravar ela. Então comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dela. E é isso aí galera, compartilha pra geral. Então é isso família, bora lá. Eu te falei que eu ia até o fim, pelo nosso amor no tempo, afinal eu perdi. Agora a gente vai ter que tentar ser feliz sozinhos, longe um do outro. Eu sei que você sabe que eu te amo de verdade, vê se pensa em voltar logo pra cá. Tô fazendo a minha parte, se existe amor de verdade. Não custa nada tentar, amor me diz quando que você vai voltar. Essa chuva lá fora me fez lembrar o momento, que a gente se beijou na sua varanda. Você chegou do nada mudando aqui dentro, amor me diz quando que você vai voltar. Essa chuva lá fora me fez lembrar o momento, do seu beijo eu não paro de pensar. Você chegou do nada mudando aqui dentro.